Olá, meu nome é Fernanda Ramos Gomes e hoje eu gostaria de contar um pouquinho a respeito da minha trajetória científica. Eu estudei Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também estudei Enfermagem na Universidade Federal Fluminense. E apesar de ter estudado as duas carreiras, eu sempre me interessei muito pela carreira científica. Por isso, eu fiz um mestrado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. E durante o mestrado eu participei de vários congressos, também participei de vários cursos, e onde, em um desses cursos que eu fiz na USP de Ribeirão Preto, eu conheci o professor Walter Stuhlmann. E o professor Walter Stuhlmann, na época, me convidou para vir fazer o doutorado no laboratório dele aqui na Alemanha, em Göttingen. Então, no final de 2006, eu vim para a Alemanha, mais precisamente, para o Instituto Max Planck de Medicina Experimental em Göttingen, e comecei o meu doutorado aqui, em 2007. Eu gosto muito daqui, como eu disse, eu gosto muito dessa sinceridade, dessa originalidade, de ser muito claro nas coisas, de falar o que é assim, quando é assim, é assim, quando é não, é não. Mas eu também gosto da maleabilidade do brasileiro, de que, bom, às vezes nem sempre tudo tem que ser 8 ou 80. Durante o meu mestrado, eu já trabalhava com canais iônicos. Durante o mestrado, eu trabalhava com canais iônicos no sistema imune. E quando eu vim fazer o doutorado aqui na Alemanha, então, eu estudava agora canais iônicos, mas em células tumorais. E a importância dos canais iônicos para a proliferação dessas células, que é uma característica importante de tumores. E comecei a trabalhar, então, em 2011, com a professora Frauke Alves. A professora Frauke Alves, ela faz uma medicina de translação. Então, ela tem um laboratório aqui no hospital universitário, e também tem um laboratório aqui no Max Planck de Medicina Experimental. O que a gente faz hoje, a gente tenta fazer um link entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica. Então, nós temos contato com vários pesquisadores da clínica, vários patologistas, onde a gente recebe amostras humanas. E a gente também desenvolve, implanta células humanas em camundongos. Eles desenvolvem um tumor. E a gente, usando as diferentes técnicas de imagem, nós tentamos entender o desenvolvimento de tumores. E também, outro interesse nosso é tentar melhorar a entrega de drogas nos tumores. Para isso, nós usamos bastante nanotecnologia. Então, o que nós fazemos é, nós encapsulamos drogas dentro de nanopartículas e estudamos como a gente pode melhorar a entrega de drogas diretamente no tumor. Para isso, a gente usa diferentes técnicas de imagem. Onde a minha especialidade são diferentes técnicas de microscopia. Essa oportunidade de estabelecer colaboração é muito importante. Para a gente poder, a gente consegue muito mais quando a gente trabalha junto. E isso está sempre aqui. A gente tem sempre isso em mente. E eu tenho muita colaboração com o Brasil. Com a Universidade de São Paulo, com a Universidade do Rio e quero ter mais. O endereço com o Brasil estava sempre presente. Eu sempre tive bastante colaboradores no Brasil. E, através desse trabalho conjunto com o Brasil, no final de 2019, nós aprovamos um projeto de colaboração entre a FAPESP e a Sociedade Max Planck. Então, com colaboradores da USP de Ribeirão Preto, agora nós vamos desenvolver um trabalho onde a gente vai encapsular canabidiol em nanopartículas e vamos estudar como a gente pode melhorar a entrega, então, de canabidiol no sistema nervoso central e em tumores também. Então, pela minha experiência que eu tenho visto aqui na Alemanha, esse intercâmbio entre pessoas de diferentes países, inclusive do Brasil, é sempre muito bem-vinda e apreciada por pesquisadores alemães. A minha palavra preferida na Alemanha é, eu acho, o barracho. Eu gosto quando eu falo, ah, eu tenho uma surpresa para você. O barracho é surpresa. E eu gosto, consigo falar, tem muita palavra que até hoje eu não consigo falar, né? Também gosto muito de termine, porque você usa depois, até quando você está falando português, você usa o termine. É quando você tem um compromisso, não é um compromisso, é uma hora marcada, mas você pode ter um termine para tudo. Uma hora marcada e se você fala com alguém, eu tenho um termine, ninguém te pergunta mais nada, porque eles sabem, ok, alguma coisa importante, ela tem que ir embora. Adeus. Adeus.